Há 10 anos, vamos fazer agora 11 anos de existência e fundação do nosso Abril da Pipa, o nosso trabalho requer muito amor para que a gente consiga salvar esses animais tão desaparados que são vítimas de maus-tratos e abandonos que estão na rua. Qual a dificuldade hoje que a ONG enfrenta? Principalmente financeira. Nós temos dívidas enormes em clínicas, porque além das dívidas com o trabalho de salvar os animais, nós temos no abrigo uma despesa muito grande. Temos funcionários, que são seis, todos de carteira assinada, e tem a alimentação, a limpeza de todo o espaço físico da pipa e a alimentação dos animais. Isso requer muito dinheiro. Isso se dá também pela necessidade, uma grande demanda. Há muitos animais sendo abandonados em Teresina, não é isso? Demais. Principalmente essa época agora que está chegando o final de ano. As pessoas, por motivos bobos, não procuram os hotéis. A cidade hoje já oferece inúmeros hotéis, hotéis adequados para seus animais, tantos cães e gatos que podem estar fazendo essa parceria com eles, fazendo o trabalho de hotelaria, mas acham de querer vir abandonar aqui na nossa porta. Isso não é legal. Isso não é de nossa responsabilidade.